Olha, com certeza a nossa preocupação com esse novo decreto é justamente aqui na cidade de Anápolis, o fechamento total das igrejas e do comércio. A gente vê isso com muita sensibilidade, acho que pelo risco em Anápolis ser considerado leve, não há uma necessidade do fechamento total. Por exemplo, do fechamento total do comércio, sendo que o comércio atende as restrições, atende a colocação de toda aquela orientação do Ministério da Saúde, dos próprios secretarias da saúde. Agora, a gente é a favor, todo o comércio, toda a indústria, todo o empreendedor, é a favor que continue a fiscalização. Ora, o Estado colocando que não é possível fazer essa fiscalização, ele está assinando aí, dizendo que o seu grupo de fiscalização não dá conta. Então, tem que corrigir internamente. Não punir as famílias que dependem do comércio, não punir o comerciante, o trabalhador, porque isso, com certeza, se torna mais ainda propício a uma quebradeira geral. A gente vê pessoas aí entregando os pontos porque o aluguel não parou de ser cobrado, então, os bancos não pararam de cobrar juros, não pararam de cobrar suas dívidas. Pelo contrário, eles dão os prazos lá de 60 dias, mas depois que é com juros, com multa, com mora, com tudo mais. Então, que o governo vai para cima dos banqueiros, que o governo pague as contas do pobre. Agora, quer combater a pandemia? Eu acho que tem que trabalhar a igualdade social, porque cada vez pobre fica mais pobre, rico fica mais rico, aí sim as diferenças sociais é que vão aumentar essa curva, vai ficar difícil para a gente combater a pandemia. Então, nem todo mundo tem uma casa fechada, nem todo mundo tem um recanto para lazer. A maioria das pessoas vão ficar enfurnadas dentro de um quarto, de dois cômodos, e isso as pessoas não conseguem. Então, tem que trazer a forma da prevenção. Tem que trabalhar justamente as medidas protetivas. Essas medidas protetivas é que é função do governo, que é função do Estado dar condições àqueles que não têm a máscara, àqueles que não têm o álcool em gel, àqueles que não têm condições de atender as medidas protetivas. O Estado, constitucionalmente, tem por obrigação de dar essa condição. E falando em relação às igrejas, nós entendemos, principalmente aqui na cidade de Anápolis, onde eu sou vereador, que os líderes religiosos mantiveram todas as medidas protetivas. Então, tem aí a separação, o distanciamento, a questão do álcool em gel, a questão da aferição da temperatura, a questão das máscaras, agora, é continuar colocando a fiscalização em cima disso, né? E colocar, talvez, a restrição dos dias, que fecha para um culto por semana, né? Uma reunião religiosa por semana, mas impedir que os fiéis exerçam a sua crença, a sua fé, isso é totalmente, vai deixar as pessoas doentes. Mas, aquela pessoa que não tem o costume, aquela pessoa que não tem o hábito de ir para um templo religioso, para uma paróquia, para uma igreja, essa não vai sentir falta. Essa passa pela pandemia, passa um ano, dois anos, com certeza, ela não tem esse hábito. Agora, aquela pessoa que tem a crença, aquela pessoa que tem a fé, e que necessita, para a sua saúde emocional, para a saúde da sua alma, para a saúde do seu espírito, de estar cultuando, de estar congregando, essa se tirar o direito dela ir para a igreja, ela vai ficar doente. Ficando doente, ela vai ficar com a sua imunidade fragilizada. Então, é interessante os ouvintes, telespectadores estarem atentos. É, deixou a imunidade fragilizada, aí demora a recuperar de qualquer tipo de gripe, qualquer tipo de virose. Eu sou profissional da saúde também. Então, com certeza, nós temos que trabalhar a imunidade das pessoas. Então, não é sábia, numa cidade que tem risco leve, colocar todos os templos religiosos para fechar de uma hora para a outra. E o comércio também vai ser uma quebradeira, desemprego total, coisas que já estão acontecendo, e o Estado não dá conta disso. A gente vê aí uma força-tarefa de distribuição de cestas básicas. E, toda hora, mais pessoas nos ligam, procuram gabinete, procuram assistência social, necessitando de mais cestas básicas. Então, a gente precisa continuar dando a vara de pescar para essas pessoas. Porque o Estado não vai dar conta de produzir os peixes para alimentá-los. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto